Daniel Alves, você poderia falar um pouco mais sobre o processo de desfazer complexos neuróticos? Seria possível resumir no método, se existir, dando alguns exemplos práticos, desde a formação da neurótica, sua manifestação e seu tratamento? Na linha do exercício da confissão, tenho narrado fatos da infância e da adolescência, que me tem ajudado bastante. Muito bem, mas não é só narrar. Você tem que narrá-los e tomar consciência da atividade da sua mente carnal na escala de imortalidade. Por quê? Porque, a passarem por um nível de imortalidade, abole tudo isso. Não que você vai estar livre disto, no prosseguimento, na linha normal da sua alma carnal. Não, ela vai continuar tendo todas as limitações dela, todos os complexos dela, e você só vai mudar o tamanho das coisas. E, de certo modo, aí tem que pensar como o Victor Franco. Quer dizer, um complexo não se cura, um complexo se esquece. Você tem que passar para outro nível. Está certo? E, evidentemente, a tomada de conceder a alma imortal vai curando você, não tudo uma vez. Porque não precisa curar tudo uma vez. Este é que é o ponto. Quer dizer, você quer ficar tão perfeito que Deus não precisa te perdoar nada? Aí você tirou o emprego de Deus. Quer dizer, vai sobrar muito defeito. Porque, vamos dizer, a natureza da alma carnal é essa, ela ser defeituosa. E a alma imortal, ela tem a verdadeira liberdade metafísica. Ela pode escolher. Mas é só ela que escolhe a alma carnal. Coitadinho, não escolhe nada. Só sofre. Só sofre, só apanha, só é enganado o tempo todo. Mas, às vezes, nós atribuímos à alma carnal o nível de responsabilidade da alma imortal. E aí nós nos sobrecarregamos de complexos, de autoacusações, etc. Daí começa aquele discurso interior de acusação e defesa. Que acaba discutindo com Deus, xingando Deus. Que não tem nada a ver com a história. Porque tudo isso é um jogo interno da alma carnal. Por exemplo, a tendência para o pecado. Eu quero comer a mulher do vizinho. Mas, daí vem outro discurso. Ah, você não presta. Eu digo, esses são dois pedaços da alma carnal que estão brigando. Uma que tem um desejo. E a outra que tem um temor. Você tem um temor da represália social. Temor de apanhar do marido dela. E você acha que isso é a moral. O temor de que o bispo vai bater em você. E você vai chamar isso de inferno. Mas, olha, quando você pula para a esfera da alma imortal. E você vai ver que inferno é uma livre escolha. Você vai para o inferno, meu filho. Não é porque você pecou. Você vai para o inferno porque você quer. É por isso que o livro do Monsenhor de Seguiu. Que chama La Fé, o inferno. Que é um livro de cinquenta partes. Dá uma série de depoimentos. De pessoas que tiveram visões de parentes. Amigo que voltavam no inferno. E diziam, estou aqui por uma sentença justa. Quer dizer, que é uma perfeita concordância. Quer dizer, se você vai esperar justiça pelo que você fez durante a sua vida terrestre. Você vai para o inferno necessariamente. Mas, não é da natureza de Deus ele fazer justiça por um pedacinho do que aconteceu. E sim pela totalidade. E a totalidade inclui só alma imortal. Então, a qual, disse eu, é constituída de gratidão. Então, essa diferença de escala é ela que leva muitas pessoas ao desespero. Porque, de fato, elas são almas imortais. Essa é a forma de existência delas. Mas, se elas se encaram a si mesmo em uma outra escala menor e extremamente limitada. Estão fazendo um mal tremendo a si mesmo. E isso, durante a maior parte da história humana, não foi problema. Porque as pessoas sabiam que era imortal. Então, não era uma grande novidade. Quer dizer, que técnica Sócrates usou para saber que era imortal? Não sei. Ele sempre soube. Desde pequenininho. Quer dizer, quando ele fala da biografia dele, já está incluindo. O total sabendo que, vamos dizer, tudo o que se passa aqui é apenas um aspecto da coisa. Claro que esse aspecto pode ser julgado em si mesmo, melhor, pior. Mas, dentro do conjunto, às vezes, ele não vai fazer tanta diferença. Então, o metaconfissão, ele também tem o seu limite. O limite é dado, vamos dizer, primeiro, pela memória humana e, segundo, pela pertinência. Você deve fazer a confissão perante quem? A confissão é perante Deus. E Deus já sabe tudo. Se for só a mente carnal, se lembrando de si mesmo e se analisando, etc., etc., você criou um inferno particular. Você vai entrar naquela autoanálise interminável que vai esfarelar o seu eu de maneira que você não se reconhece mais. Porque nós só existimos verdadeiramente na escala da imortalidade. Então, ali está a nossa existência. O resto aqui são aparências, são momentos que foram vividos. E que se destinam, na verdade, a ser esquecidos e se absorvidos de uma coisa infinitamente maior. Então, é por isso que Santo Agostinho fez a coisa certa. Ele faz a confissão dele perante Deus. Mesmo que quando ele está confessando coisa ruim, você vê que ele não consegue reter o júbilo, a alegria de estar ali. Porque ele vai dizer, olha, eu fiz tudo isso e ainda assim eu estou aqui e sou imortal. Está entendendo? Quer dizer que o arrependimento se transforma automaticamente em júbilo. Eu creio que não há comparação disso, vamos dizer, na escala humana. Não há nada que possa haver na nossa convivência de uns com os outros que se aproxime disto. Que se disser, ah, você está feliz porque você foi perdoado. Bom, geralmente nós imaginamos isso na escala humana. Quer dizer, você fez uma, sei lá, você põe as costas da sua mulher, você comeu 50 mulheres, daí chega para ela e conta e ela fala, não, meu benzinho, não tem importância, está tudo bem. Bom, é uma alegria, sem dúvida. Mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa por quê? Porque o perdão da sua mulher não vai te reconstituir integralmente. Sempre sobrará aquele passado. Mas na escala de imortalidade, o passado não tem mais nenhuma importância. Você entrou em outra escala de tempo. Quer dizer, aí o perdão, a palavra perdão, que significa perdonar e completar o dom, assume toda a sua, o seu vigor. Porque é como dizer assim, Deus não é que ele perdoa o seu pecado. Ele te dá mais possibilidade, te dá mais força, te dá mais existência do que você tinha antes. Usando mutatis mutandis, é como se ele te recompensou pelo teu pecado em vez de punir. Isso nenhum ser humano pode fazer. Ninguém pode te devolver, por exemplo, o tempo perdido. Mas na escala de imortalidade, nenhum tempo foi perdido. Eu acho incrível, incrível, com o ensino religioso, entre aspas, eu nunca falo disso. Não dê para as pessoas esta ideia. Essa é a primeira coisa. Quando Cristo diz, vós, sois deuses. Eu digo, peraí. Ele falou isso brincando, é figura de linguagem, o que é? Sim, São Paulo diz, as coisas velhas e passaram. Deus renovou tudo. Então, nós não podemos fazer isso. Se uma pessoa me fez o mal e eu a perdoo, eu digo, sim, mas eu não posso devolver a ela o tempo perdido. Gostaria até de fazer, mas às vezes não dá. Então, quando o Daniel pergunta, não estaria eu com essas narrações alimentando mais uma determinada neurose, se a narração for feita dentro da alma mortal para ela mesma e para fins puramente psicológicos? Sim. Então, vamos dizer, quando você apresenta a sua vida perante Deus, você vai, primeiro, a sua vida te aparece com uma translucidez total. Você está sabendo de tudo, você se conhece, está certo? E, ao mesmo tempo, tudo isso já está, de certo modo, neutralizado e transcendido. Você vê aqui, Santo Agostinho, quando ele escreveu as Confissões, Confissões foi um dos livros mais bem escritos do universo. E, vamos dizer, o estilo é de uma beleza, de uma eloquência tremenda. Se Agostinho estivesse atormentado pelos seus pecados, ele não conseguiria escrever daquele jeito porque ele não teria a famosa distância estética para escrever. Ele escreve tudo aquilo do ponto de vista de quem está desfrutando do sentimento do perdão eterno e não de quem está atormentado pelo pecado. Quando você está muito atormentado por uma coisa, você não consegue escrever bem a respeito. As famosas distâncias estéticas existem. Então, você precisa superar. Você precisa estar colocado em um outro plano. Então, você está escrevendo uma história passada. Tudo passou. Agora tem outra coisa.